Olá pessoal, nós estamos aqui começando com o nosso segundo vídeo aí da segunda postila, tá pessoal? Então, nós já vimos o que são NOX, já no vídeo anterior tiramos algumas partes do NOX aí para vocês entenderem, agora a gente vai fazer, encontrar e entender o que é agente oxidante e agente redutor, tá? A professora Patrícia Ferraz, química. Vamos lá, ó, o agente redutor e agente oxidante. Uma reação de oxirredução é caracterizada pela perda e ganhos simultâneos de elétrons, não esqueçam disso, tá? Perda, aqui ó, perda e ganhos de elétrons, ok pessoal? Então, por exemplo, consideremos a reação que ocorre quando colocamos uma fita de magnésio e um recipiente contendo ácido clorídrico, visto que o magnésio é um metal mais reativo que o elemento hidrogênio, tá? Ele irá deslocar o cátion do ácido que é o H+, conforme a reação a seguir. Então, olha só a reação a seguir, tá aqui, é magnésio, está aqui o hidrogênio e o cloro. Então, o que que acontece? Esse magnésio aqui, ó, vai se unir com o cloro, vai reagir, né? Formando cloreto de magnésio e o hidrogênio, ele vai ficar separado. Olha ele aqui. H2 no estado gasoso. Então, aqui fala, ó, ele irá deslocar o cátion do ácido que é quem? O H+, e olha ele aqui, ele se deslocou, não deslocou, pessoal? Então, olha esse próximo. É magnésio, é, olha o nox dele. O nox é a carga, não se esqueça. Então, o nox vai ser zero, aqui vai ser mais um, aqui vai ser mais dois, e aqui vai ser zero. Igual eu expliquei pra vocês no vídeo anterior. Olha esse magnésio, eles vão se unir? Olha o que que aconteceu. A carga desse magnésio aqui, ó, ele aumentou ou diminuiu? Ele houve perda de dois elétrons. Quando é positivo, tá perdendo. Quando é negativo, está ganhando. E olha aqui o hidrogênio. Hidrogênio ficou com zero. Vejamos o que aconteceu com cada espécie química. O magnésio metálico, que é o Mg, no estado sólido, perdeu dois elétrons. Foi o que eu falei pra vocês aqui, tá? Isto é, oxidou-se. O que é oxidar, pessoal? Igual eu falei pra vocês do bombril no vídeo anterior, ou do ferro. Você pegou um pedacinho de ferro, colocou dentro de uma vasilha com água, deixou aí mais de semana. Você começa a observar que houve uma corrosão por causa que tá enferrujado. Então, ali é a perda aí, tá? Oxidou e se transformou em Mg2+. Então, ele tinha zero. Ele ainda perdeu mais dois. Então, nessa... Deixa eu colocar de cá, pessoal. Desculpa aí. Aqui, ó. Aqui não é zero? Menos um? Menos dois? Então, ó. O menor é aqui. Então, ele perdeu mais. Era dois? Era zero? Se eu tava devendo nada. Aí, eu fiquei devendo mais dois, né? Veja também que o seu Nox, número de oxidação, aumentou de zero para dois. É só você dar uma olhada aqui, ó. Era zero, veio pra cá, ficou dois, ok? Então, olha como que tá aqui essa regrinha. Mg, né? Ela vai dar zero no estado sólido. Ficou Mg2+, porque ele perdeu dois elétrons, que ele oxidou, enferrujou. Então, no estado da coisa aí, estão dois elétrons menos aí, ok? Ele aumenta ou diminui aí o Nox? Ele fala, número de oxidação, ó. Isto é, oxidou-se e se transformou em Mg. Veja também que o seu Nox, número de oxidação, aumentou, porque antes era zero. Então, foi pra dois, ok? Vamos aí pro próximo. Visto que, conforme dito no início do texto, em toda reação de oxirredução, uma espécie aí, pessoal, química, perde elétron e a outra ganha. Os elétrons que o magnésio perdeu aí, serão ganhos por outro átomo. Desse modo, o magnésio causará a redução de outro elemento. Por isso, ele é considerado a substância ou o agente redutor, ok, pessoal? Então, com base nisso, podemos afirmar que o agente redutor é descrito pelas seguintes características. Ele vai sofrer oxidação, provoca redução, perdas de elétrons e o Nox vai aumentar. Então, o cátio hidrogênio, o H+, aqui, pessoal, que estava presente na solução aquosa do ácido aqui, ó. Do ácido. O que aconteceu com ele? Recebeu elétrons, os elétrons que o magnésio metálico perdeu e se transformou no gás hidrogênio H2. O hidrogênio reduziu e, ao contrário do magnésio, seu Nox diminuiu. Então, era mais um, ele passou para zero. Então, diminuiu, ficou 2, é 2H elevado a mais um, né? Mais, menos dois elétrons aí, ele vai ficar com zero. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Olha, isso significa que a espécie reduzida provoca a oxidação da outra espécie. Por esse motivo, ela é denominada de substância ou agente oxidante, cujas características de identificação são. Assim, temos o seguinte para essa reação, agente oxidante agora. Então, sofre redução, provoca oxidação, ganha elétrons e o Nox diminuiu. Olha só essa reação aqui, eu vou fazer ela aqui do lado. Primeiro, eu vou ler essa parte aqui, ó. Olha o magnésio e o hidrogênio. Na oxidação de uma fita de magnésio em ácido clorídrico, o magnésio é o agente redutor. E o hidrogênio é o agente o quê, pessoal? Oxidante. Então, vamos reproduzir aqui esse exercício. Ficou aí, ó, Mg no estado sólido, mais 2HCl no estado aquoso. Você faz a setinha, MgCl2, também no estado aquoso, tá? Mais H2 no estado gasoso. Pessoal, eu tenho que tirar primeiro os meus Nox. Quando o elemento químico está sozinho, que eu falei para vocês no vídeo anterior, aqui é zero. Como que eu faço para tirar esse Nox, professor? Olha tanto que é fácil. Você coloca ele aqui do lado. HCl. Então, você lembra do joguinho da velha? Vai ficar aqui, ó. Mais 1, que eu conheço, hidrogênio, Nox, hidrogênio, mais 1. Ah, então, para zerar, aqui tem que ser menos 1. Então, eu fui pelas regrinhas, mas também fui pelo... A maioria das vezes, o hidrogênio, o Nox dele vai ser mais 1. O oxigênio vai ser menos 2 e assim vai. Não se esqueça da regrinha do vídeo anterior, do quadradinho, tá? Então, o Nox aqui... Ah, então tá, professor. O Nox aqui vai ser mais 1. E o Nox, esse aqui, vai ser menos 1. Agora, a gente vai colocar tudo aqui, tá? A continha a gente faz de fora. Então, aqui, esse magnésio, pessoal. Qual vai ser o Nox aqui do magnésio? O Nox do magnésio vai ser 2. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, você faz o joguinho da velha. Vai ficar... Aqui no menos 1, o cloro, pela regrinha do quadro. Então, 1 vezes 2 vai dar menos 2. Ah, então, aqui vai ser mais 2 para zerar. Vocês lembram? Quando zera, é porque o Nox é o verdadeiro. Então, aqui é mais 2 e o cloro aqui vai ser menos 1. Então, nós vamos colocar mais 2 e aqui menos 1. E quando o elemento que está sozinho, vocês se lembram que eu falei que sempre vai ser 0? Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Daqui para cá, são meus reagentes, não são? Meus reagentes. E daqui para cá, são os meus produtos. Produto. O que você vai fazer? Você vai ligar um elemento... Está vendo a setinha aqui? Você vai ligar o elemento igual, mas que teve modificação de Nox. Ele aumentou ou diminuiu. Vamos olhar para o MG. O MG aqui no primeiro membro, que aqui é primeiro membro também. Aqui já é segundo membro. Então, o MG aqui no primeiro membro era 0. Passou para lá com 2. Ah, então eu posso ligar um com o outro para ver o que ele vai ser. Então, se o Nox aumentar, pessoal, ele oxidou, não é? Aqui, ó. Ele, a modificação estava 0, passou para mais 2. Então, ele vai chamar oxidação. Não se esqueça disso, tá? Oxidação. Agora, o hidrogênio. Vamos ver se ele teve modificação. Aqui era mais 1. Passou para lá, 0. Ah, aqui o cloro. Vamos olhar o cloro. O cloro era menos 1 no primeiro membro. No segundo membro, menos 1. Não houve alteração. Então, eu não vou ligar os dois. Eu só posso ligar duas vezes. Um é oxidante. O outro é redutor, tá? Então, vamos ver aqui. Esse hidrogênio aqui era mais 1. Passou para lá, ele ficou com 0. Então, ele perdeu. Ele reduziu o elétron. Então, ele é um redutor, tá? Ou redução. Eu vou colocar redutor aqui do lado também. Então, ele é... Aqui em cima vai ser só isso. Oxidante ou oxidação. Vou colocar oxidante. Porque, às vezes, eu vou falar oxidante, tá? Oxidante. Então, esse aqui vai ser oxidante. E esse vai ser redutor. Mas, para eu achar o agente, o que eu tenho que fazer? Olha o tanto que é fácil. Para você não ir nas regrinhas, você faz ao contrário. Quem é o agente oxidante? Vou resumir aqui, tá? E quem é o agente redutor? Olha o meu agente redutor e o meu agente oxidante. Aqui é quem é oxidante. O que sofreu a oxidação. Aqui, quem sofreu a redução. Agora, aqui embaixo, você vai tirar quem é agente oxidante. Quem é o agente oxidante? Foi quem reduziu. Quem foi reduzido? Não foi o hidrogênio? Então, vai ser o hidrogênio. Agora, quem é o agente redutor? Foi quem oxidou. É o contrário. Então, quem vai ser? Vai ser o Mg. Olha o tanto que é facinho, pessoal. Você achou o oxidante. Você achou o redutor. Depois, você vai colocar agente oxidante. Quem provocou? Agente redutor. Quem provocou? Então, agente oxidante foi quem reduziu lá em cima. Então, é o H. Agente redutor é quem o que? É oxidou. Então, você vai pegar ele. Olha o tanto que é fácil. É o contrário, pessoal. Vocês vão fazer o contrário. Vou fazer outro exemplo aqui, tá? Exemplo 2 aqui. Vou até colocar exemplo 2. Vou fazer uma fórmula assim, assim, bem fácil pra gente fazer passo a passo, tá? Pra você não ter dúvida. Então, ó. Zn, o nox dele é zero, né? Tá no estado gasoso. Mais Cu, que é o cobre. 2 mais. Ele vai estar no estado acoso, tá? Aí você pega a setinha, que esse aqui é uma reação química, né? É Zn, 2 mais, no estado acoso. Mais o cobre. Elevado a zero. Elevado a zero aí. No estado sólido. Então, tá. Professor, como que eu começo aqui? Primeiro, você vai olhar aqui, hein? Primeiro nós vamos descer os nox, não é isso? Qual o nox desse? Não é o expoente? O outro eu tive que achar. Nesse anterior aqui, ó. Eu achei ele, ó. Fiz a regrinha aqui, ó. E achei cada um. Agora lá já está lá. Olha o tanto que é fácil. Ah, então vai ser aqui zero. Só vai descer. Mais dois. O nox desse vai ser mais dois. E o nox desse vai ser zero. Tá vendo aqui, ó. Primeiro membro, segundo membro. Que é os reagentes e os produtos. Então, vamos colocar aqui. Então, primeiro. Coloca aí, primeiro membro. E aqui, segundo membro. Ok, pessoal? Então, vamos ligar agora o zinco com o zinco, tá? Esse aqui, ele era zero. Passou pra cá, ficou com dois. Ele oxidou ou reduziu? Ele é oxidante ou ele é redutor? Ele vai ser oxidante. Porque aumentou aí. Oxidante. Agora, aqui no cobre, ele tinha mais dois. Passou pra lá, ele perdeu. Ele ficou com zero. Então, ele é redu... Redutor. Ok? Até aqui, pessoal? Então, agora eu quero saber quem é o agente... Agente oxidante. Quem vai ser meu agente oxidante? Quem vai ser meu agente redutor? Foi igual eu falei pra vocês no exercício anterior. Quem é agente oxidante foi quem reduziu aqui em cima. Quem que foi reduziu? Foi o cobre, dois mais? Foi ele. Então, ele é o agente oxidante. Quem é o redutor foi quem oxidou lá em cima. Quem oxidou lá em cima... Gente, não se esqueça que o oxidante é quem reduz, tá? É igual o ferro que eu expliquei pra vocês. E o bombril que enferruja. Há perdas aí de elétrons, tá? Então, vai ser o ZN. Então, olha o tanto que é fácil você encontrar agente oxidante e agente redutor. Super fácil. Olha, eu tenho outro exemplo que eu vou passar pra vocês aí. Pra vocês não terem tantas dúvidas, ok, pessoal? Se você pegar assim, ó, uma CO2 menos 3. Se você ver desse jeito. O que você vai fazer? Eu quero um nó de cada um. Não se esqueça que os mais fáceis aí, ó, hidrogênio mais um. O oxigênio menos dois. E assim vai. Se você souber esses dois aí, e tem que saber a regra dos dois. Porque ele pode ser um peróxido. Daí há uma modificação de nox. Então, aqui, ó, qual nox que eu conheço? Ah, do oxigênio. Então, ó, menos dois. Dois vezes três, não é seis? Seis menos dois dá menos quatro. Entenderam? Dois vezes três aí dá seis. Seis menos dois vai dar quatro, ok? Então, ficou aqui quatro. Aqui são ânions, sinal negativo. Cátion, sinal positivo. Então, ah, então tem que zerar, professora. Aqui tem que dar zero, né? Sim. Então, qual o nomeamento que você vai pôr? Ou número? Dois, quatro vezes um do carbono. Quatro vezes um vai dar mais quatro. Então, ó, zerou, deu zero. Então, no oxe aí do carbono vai ser mais quatro. Do oxigênio vai ser menos dois. Certinho, pessoal? Alguém tem dúvida aí? Pode me perguntar depois, tá? Então, vamos agora para o próximo, tá? Vamos colocar aqui, ó, é, CR, cromo dois, é, oxigênio dois, menos, vamos colocar esse sete aqui. Ah, eu quero encontrar, então, o nox dessa molécula. Ah, então, a mais fácil a fazer, o que eu já expliquei pra vocês? É, é fazer esse risquinho aí, tá, pessoal? Opa, fez risquinho demais. Vamos lá, apagar com a barraxinha. Fez muito risquinho e vai me atrapalhar. Então, vamos voltar lá. Olha só, aí, vamos riscar, separar eles, comi tortinho, separei o outro. Agora, pessoal, que número aqui que eu vou colocar? Ah, eu conheço o oxigênio, o nox do oxigênio, é mais fácil pra mim, que ele, que a maioria das vezes vai ser menos dois. Então, você vai colocar, ó, menos dois. Dois vezes sete, vai dar o quê? Dois vezes sete, quatorze, não é isso? Quatorze menos dois, vai dar quanto? Não é doze? Doze. Ah, então tá, professora, deu doze aqui, menos doze, porque aqui são os anos, sinal negativo. Ah, e o cromo, que número multiplicado por dois pra dar doze? Ah, então é o seis. Seis vezes dois, não é doze? Então, vai ser mais doze. Ah, então eu posso cortar, ó, deu zero. Então, eu encontrei o meu nox verdadeiro. Então, o nox do cromo aí vai ser mais seis, o nox do oxigênio vai ser menos dois. Por que deu quatorze e depois diminuiu lá? Porque aqui, ó, eu tenho sete oxigênio. Ok, pessoal? Gente, olha, se alguém tiver dúvida, vocês podem me perguntar aí, tá? Que a gente tira as dúvidas rapidinho. Rapidinho, vamos passar aqui, ó, por um de três elementos, uma molécula de três elementos químicos. O hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Vamos colocar um quatro aqui. Então, pessoal, vamos lá no joguinho da velha pra gente encontrar os nox. Porque se a gente for só naquelas regrinhas do quadro do vídeo anterior, vocês vão ter muitas dúvidas. Então, é melhor a gente entrar por aqui, tá? Então, o hidrogênio, qual é o nox dele? Não é mais um? Então, um vezes dois, vai dar quanto? Mais dois. Então, o nox do oxigênio é menos dois? Dois vezes quatro vai dar menos oito. Que número? Olha o tanto que eu faço esse aqui, gente. Aqui, os dois não são positivos? Só esse último é negativo? Então, é que número que eu vou somar com dois pra zerar com oito? Ah, se eu colocar um mais seis, porque vai ficar seis, sete, oito. Se eu colocar um mais seis aqui com mais dois, vai dar mais oito, menos oito aqui, que é esse. Então, eu posso cortar que vai dar zero. Então, o nox do hidrogênio é mais um. Por que deu dois? Porque tem dois átomos de hidrogênio. Do enxofre é mais seis. Do oxigênio aí vai ser menos dois. Porque eu tenho quatro, quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, dá oito, não é isso? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E até o nosso próximo vídeo, tá certo? Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.